Que tal aproveitar um domingo de céu ensolarado para dar uma corridinha aqui no Campo Samambaia da UFG? Pois é, muita gente já faz isso, mas agora é diferente, porque é um convite da UFG para você participar do evento Corra Campos, que vai acontecer no dia 29 de outubro. Eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra de pele clara, cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros, e ao meu lado está a diretora do CIAS, a Galba Scartesini, ela que vai contar todos os detalhes para a gente. Ela é uma mulher branca, de cabelos pretos, lisos, abaixo dos ombros. Galba, conta para a gente como surgiu essa ideia desse evento. Então, a ideia foi para ser um evento em comemoração ao dia do servidor, de modo que incentive a prática de esporte, o bem-estar e a promoção da saúde. E como vai ser essa programação? No dia do evento, teremos uma corrida de 5 km com a largada na porta do prédio da reitoria, temos a opção da caminhada também, de 3 km, e também a opção de, para quem não quer correr nem caminhar, vir tomar um café da manhã com a gente e desfrutar dos serviços como massagem, autocuidado da pele, apresentações culturais, alongamento. E só os servidores, colaboradores podem participar ou a comunidade externa também? Então, da corrida, a inscrição é para os servidores e colaboradores. Agora, o evento é para os servidores, os familiares, porque vai contar com o Espaço Kids, para o servidor trazer as crianças, para que elas possam se divertir e aproveitar bem o domingão. Como que a gente se inscreve, então? Inscrição através do link, até o dia 25, próxima quarta-feira, retirada dos kits no dia 26 e 27, no CIAS, no Campus Colemar Natal e Silva. Olha, está imperdível, viu, pessoal? E detalhe, vai ter medalha para quem conseguir chegar até o final. Então, já vão treinando por aí, que eu vou conversando com a Galba para pegar algumas dicas. Até mais!